Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês como emendar esse Scar Radiante. Na aula passada, eu ensinei vocês a fazer o Scar. Como eu falei pra vocês, eu deixei um lado sem fazer, porque aqui a gente vai emendar aqui, ó. Tá vendo? É, pra você emendar, você tem que deixar esse lado sem fazer. Aí, você vai ter que fazer isso aqui, aqui, né? Mas emendando. Se você quiser emendar ele diferente, com agulha de mão, aí você pode fazer o Scar inteirinho, não precisa deixar nada sem fazer. Desse jeito que eu emendo, tem que deixar o lado sem fazer, ó. Vem comigo, vamos emendar. Pra emendar, eu vou usar o mesmo barbante, que eu vou terminar a volta, né? É o barbante cru número 6. A agulha é a mesma, 3.5. Ó, pessoal, parei aqui no ponto sem laçada, tá vendo? Tá parado aqui. Agora, ó, pessoal, depois daqui do ponto sem laçada, você vai pegar dentro aqui, no cantinho, tem que ser fechado tudinho aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no cantinho, tem que dar 5 pontos altos. 3 aqui e 2 dentro. Agora, agora eu vou emendar aqui, ó. Ó, eu vou pegar essa ponta aqui, pra juntar nessa daqui, ó. Pra juntar aqui, né? Fazer um ponto sem laçada, ó. Aqui é onde eu já vou emendar. Aqui você vai fazer duas corentinhas. Uma, duas. Agora, você faz uma laçada aqui, e vai pegar aqui dentro aqui, dois pontos altos. Aqui dentro. Um, dois. Agora, cada ponto alto, você vai colocar um dentro, ó. Tem que dar 5. Três. Quatro. E cinco. Cinco. Esse é o primeiro, ó. Que eu tô pregando é o primeiro aqui, ó. Esse aqui é o cantinho que eu tô pregando, ó. Agora aqui, você vai pôr um ponto sem laçada aqui pertinho, ó. Tá vendo? Depois do ponto sem laçada, você vai pôr aqui dentro, aqui, três pontos altos. Um, dois, dois, três. Ó, agora, depois que eu fiz três pontos altos, você vai pegar aqui nesse bloquinho aqui, no meio aqui, ó. Tá vendo? E vai puxar aqui, vai ficar um ponto sem laçada aqui. Aí você vai, aqui você vai fazer uma corentinha só, ó. Uma corentinha. E agora, aqui dentro, você vai pôr três pontos altos de novo. Um. Dois. E três. Aqui eu já emendei mais um biquinho. Agora aqui no da frente, você põe um ponto sem laçada. Agora, essa continuação aqui, você vai fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Agora, você vai pegar bem no meio aqui do bloquinho. Aqui, ó. Vai pegar bem no meio pra emendar mais um. Aqui, ó. Agora, você faz uma corentinha. Agora, você vem aqui e faz três pontos altos. Um. Dois. E três. Agora, vocês vão pegar aqui um ponto sem laçada. Agora, você vai fazer três pontos altos aqui. Um. Dois. E três. Ó, eu fiz o três ponto alto. Agora, eu vou pegar aqui no outro bloquinho aqui, ó. Bem no cantinho, aqui no meio, ó. Faço uma corentinha, né? Agora, eu vou colocar mais três aqui dentro aqui, ó. Mais três pontos altos. Um. Um. Dois. E três. E três. Agora, eu vou apanhar um ponto sem laçada aqui. Agora, eu não vou fazer corentinha nenhuma. Aqui é o cantinho. Eu vou pegar no primeiro aqui, ó. Um. Um. Dois. Dois. Três. Aqui, eu fiz três pontos altos. Dois aqui dentro, né? Um. Dois. Dois. Agora, agora, eu vou emendar o último. Agora, eu vou emendar o último aqui, ó. Tá vendo? Aí, puxa. Bem puxadinha. Aqui, inserou. Ó, eu terminei aqui, né? Agora, eu vou puxar. Agora, pra finalizar, eu vou passar pra frente esse fiozinho, né? Aqui. Vou dar um jeito de esconder o fiozinho, né? E prender ele, ó. Pra ficar bem firme. Agora, eu vou virar pro lado esquerdo. É, eu vou desfiar aqui pra dar o nó, pra ficar bem forte. Aí, tem que apanhar três cada lado. Ó, desfiei em dois, né? Pra poder prender eles aqui, ó. Vou prender, vou puxar um primeiro, né? Aqui, ó. Agora, eu vou fazer dois nozinhos. Aqui, você faz dois nozinhos. Um. Dois. Ó, aqui, você já pode cortar. Não tem problema de desmanchar, não. Tá preso, hein? Finalizei a emenda do squar. Olha como ele fica bem feitinho. Se você quer fazer mais squar, vai dar um caminho de mesa bem bonito. Se você quiser fazer um tapete, você pode aumentar as cadeiras aqui. E depois, fazer um biquinho em roda. Dá um tapete bem bonito, você pode fazer ele maior. Até se você quiser fazer uma capa de almofada nesse modelo aqui, vai ficar lindo. Se você gostou da minha aula, compartilha o vídeo com o pessoal. Deixa seu like. Inscreva-se no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau.